A nossa leitura de hoje é João capítulo 11 Este capítulo apresenta cinco ensinamentos muito claros e muito oportunos para nós Número 1 Maria, Marta e Lázaro eram amigos muito queridos de Cristo Mas essa amizade não impediu a morte de Lázaro Isso me ensina que eu posso ser amigo de Cristo Mas isso não vai impedir a minha morte E também não pode impedir a morte dos meus amigos, familiares ou pessoas queridas Em segundo ensinamento Jesus Cristo nunca está atrasado Ele não se atrasou para chegar na casa de Marta e Maria Ele apenas está esperando o melhor momento para recompensar a nossa fé E para glorificar o nome de Deus Número 3 A morte não é o fim de tudo A morte é apenas uma pausa entre o descanso e a ressurreição Você pode conferir isso no versículo 11 Ensinamento número 4 Cristo é a ressurreição e a vida Quem crer nele pode até morrer Mas ressuscitará para a vida eterna Ensinamento número 5 Jesus Cristo é sensível às nossas dores Aos nossos sofrimentos Ele chora com aquilo que nos tira a paz Com aquilo que nos tira a nossa alegria Aliás, o verso 35 diz Jesus chorou Mostrando a sensibilidade à humanidade de Cristo Há um fato marcante e interessante na leitura de hoje Enquanto Jesus Cristo está interessado em devolver a vida para Lázaro Sabe o que sacerdotes e fariseus estão preocupados, estão fazendo? Estão preocupados em tirar a vida de Cristo Estão preocupados em matar a Cristo Aqui no verso, entre os versos 47 e 54 Você pode perceber isso aí Versículo 53 diz assim Desde aquele dia resolveram matá-lo Vamos ficar melhor com a lição mais bonita, mais preciosa para hoje Que é a seguinte Jesus é sensível às nossas dores Aos nossos sofrimentos Ele chora quando choramos Se entristece quando estamos tristes E fica feliz com a nossa alegria Por isso, confiemos Chegará o momento em que Ele colocará um fim definitivo à morte e à tristeza Precisamos esperar E nos prepararmos Para quando esse dia chegar Que o Senhor abençoe você e a sua família